5 meses da Saga Lenhador 2.0 e vamos dar uma olhada na minha evolução. Antes, quando eu comecei aí com a barba, meu, raspei, eu tinha barba já, ela evoluiu desde a Saga Lenhador 1.0, onde eu realmente não tinha barba, se você ainda não viu essa saga, não sabe dessa história, eu basicamente tinha só um bigodinho, calanhaca, alguns fiozinhos por aí e comecei a usar Minoxidil pra fazer minha barba crescer e tá tudo registrado no meu canal mês a mês, isso já faz um bom tempo e eu consegui desenvolver minha barba. Agora, recentemente, eu resolvi nos últimos 5 meses usar Minoxidil também de novo todos os dias pra ver se minha barba ia crescer mais rápido, ia crescer mais volumosa e tô mostrando pra vocês. Então, ó, primeiro mês eu raspei tudo, tava desse jeito, segundo mês já começou a dar um resultado melhor, terceiro também já comecei a perceber que o negócio começou a acelerar, o quarto que foi o último que eu mostrei que já tava show e agora fechando o quinto mês e pra mim, mano, essa aqui, barba Lenhador, tô com uma barba Lenhador, por isso que eu ainda já botei o look em Lenhador, cara, olha que animal, barba de Lenhador. E aí, o que você achou dessa evolução? Me conta aqui embaixo já. Ei, aqui é o Andrew, se você não é inscrito nesse canal, irmão, se inscreve aqui que eu falo sobre autoestima, autocuidado, barba, cabelo, coisas que vão te ajudar a se cuidar mais e se sentir melhor consigo mesmo. Então, mano, só se inscreve aí que só vai ter vídeo bom pra você, ok? Clica logo aí. E é o seguinte, galera, esse projeto eu curti demais fazer porque, assim, minha barba já tinha desenvolvido, eu já tava usando minha barba, ela já cresce naturalmente, né? Eu não preciso mais ficar usando minoxigil pra ter barba, mas eu queria testar, eu queria ver se ela ia melhorar, se ia crescer mais rápido, se ia ficar mais volumosa. E vocês podem ver, ó, o resultado tá aqui, mano. Vou mostrar pra você onde é que tá meu queixo. A barba tá aqui, né? Pô, o barbão fica de passagem. E o meu queixo tá aqui, ó, tá vendo? Então, tudo isso aqui é barba. Ela atingiu três dedos bem volumosos, se eu esticar dá quatro, que era o que eu tinha falado no começo do projeto, três a quatro dedos. Mas, ó, ela ficou uma barba com volume. Antes ela não tinha esse volume. Ela ficou uma barba um pouco mais rala. Fiquei picotando muito também durante o segundo, tá? Terceiro mês ali, porque eu tava demais. Agora eu fui deixando crescer e desenhou legal. Agora também, efeito colateral e que eu tô deixando crescer junto é o meu cabelo. Meu cabelo tá bem longo. Agora com esse penteado fica ok, né? Que eu, pô, calço ele aqui, deixo ele bem penteadinho, passo a pomada, fica show. Mas no dia a dia ele fica maior, assim. E eu vejo que às vezes, mano, se eu não estilizo, o visual acaba ficando muito carregado. Então, essa é uma parada que eu tô pensando em fazer. Agora que eu atingi o meu objetivo, queria testar, eu gosto de testar os produtos em mim mesmo, né? Vocês sabem que eu tô sempre mostrando, divulgando o meu oxigil e tal. E eu queria testar realmente na prática. Eu sou o cara que é meio cobaia, sabe? Eu pego os produtos, vou testando em mim mesmo pra mostrar pra vocês o resultado em mim. E vocês tão vendo aqui agora, o resultado da barba foi esse. Só que daí tem essa questão de eu realmente pensar, pô, agora meu visual tá muito carregado. Cabelo, barba grande. Amanhã eu tô indo num visagista. A gente vai dar um grau nesse visual de novo aqui pra deixar um pouquinho mais harmonizado. Um pouquinho melhor aqui pro meu visual. Não sei, a gente vai conversar, vamos decidir um visual legal aqui e vamos fazer. Então, já se preparem aí que agora, essa foi a fase. Chegar na barba, além a dor. Lembrando, se você quer menossedir o original, pronta entrega, comprar com segurança, que você não tá garantindo, aí talvez comprando um produto falsificado, que quer garantir realmente o original com segurança, lá no site Barbaneador. O link tá na descrição, você pode clicar ali, garantir o seu. Vários seguidores meus compram lá e sempre compram de novo, né? Pô, comprei o primeiro mês, depois quero comprar o próximo mês. Compram sempre lá, porque chega rápido, produto bom, de qualidade e realmente original, ok? Mas eu gostei muito de entender o potencial da minha barba nesse processo. Cara, olha como ela cresce legal. Realmente, eu tenho que, né, cuidar, manter o cuidado ali, usar os produtos todo dia, usar o minoxidil pra influenciar o crescimento. Mas se eu quiser deixar uma barbona grande, ó, não tem treta, mano. Olha só, mano, ela tá volumosaça, sabe? Só que a questão é que eu tenho o rosto bem desenhado, eu faço exercícios pro rosto, eu já tenho vídeos no canal sobre Mewing aqui, que é sobre isso, e aí esconde tudo isso, né? Porque, pô, meu rosto tá aqui, ó, então esconde tudo isso. Então eu quero dar uma mexida um pouco nisso, mostrar um pouquinho mais meu rosto, cabelo também, vamos dar um grau, mas vocês vão acompanhando todos esses processos por aqui. E é o seguinte, eu quero trazer mais evoluções de barba. E sempre chamo lá no meu Instagram a galera pra mandar quem é seguidor, quem é inscrito aqui do canal. Me segue lá no Insta, e de vez em quando eu falo, ó, manda evolução de barba, e a galera corre se me mandar com a hashtag minoxidil, quantos meses usou, antes e depois, fotos, e eu sempre compartilho com vocês. Vai ter mais vídeos sobre isso por aqui, então já se preparem, sigam aqui, se inscreve se você não é inscrito, inclusive. E assim, tá interessado, quer mudar sua barba também, quer fazer sua barba crescer, garante o seu minoxidil lá no Barba Alinhador, tá? O link tá na descrição. Mas agora, com cinco meses, então eu fecho o projeto Saga Alinhador 2.0. Era a saga onde realmente eu cheguei na Barba Alinhador. Porque a saga Alinhador, no projeto primeiro, era pra ficar com uma Barba Alinhador, mas tipo, a barba cresceu, não ficou tão volumosa, ficou uma barba um pouquinho mais ala, e dessa vez a barba cresceu rápido e com volume, ó. Volume, mano, tá cheia a barba, ó. Cheia, cheia. Nunca foi assim, tá ligado? Nunca teve uma barba assim antes. Pra quem só tinha um bigodinho, só tinha umas penujinhas, isso aqui, ó, é top. Mano, e agora tá frio pra caramba, a barba também dá uma esquentada no rosto. Agora, pô, tô repensando, será que eu tiro ou não? Continue acompanhando pra vocês saberem. Mas esse vídeo foi mais pra fechar esse projeto mesmo. Comentem aqui o que vocês acharam. Acharam que ficou um visual legal? Acharam que realmente fez sentido? Fez a diferença? Meu, tem vários vídeos aqui onde eu tiro dúvidas sobre minoxidil. Se você tiver qualquer dúvida também, pode mandar aqui. Quem sabe eu faço um outro, talvez pra você. Então escreve aqui nos comentários o que você achou e deixa a sua dúvida também. Tamo junto, mano. Um grande abraço e é nóis. Valeu aí.